Como estão os contratos queiram se levantar? Foi aprovado por unanimidade. O projeto foi adiado na semana que vem. Segunda-feira, beleza. Deixa eu perguntar, Dona Isete, esse projeto chega em cima da hora, pedindo um aumento para os níveis 1 e 2. Como é que se encara esse projeto? Vander, na realidade, esse projeto visa adequar alguns salários que estão abaixo do salário mínimo. Por força de lei federal, nenhum empregado pode ganhar abaixo do salário mínimo. Só que com a defasagem dentro dos municípios, às vezes isso acontece. Eu lembro que na gestão passada, isso aconteceu e foi eliminado o primeiro nível. Aí todos passaram a ganhar pelo menos do mínimo para cima. Agora, ele mandou um projeto de lei dando um reajuste de 6% para o nível 1 e para o nível 2. Vale lembrar que nós já estamos no período eleitoral. Eu não sei direito se ele consultou o jurídico dele ou quais são os advogados que orientaram ele, mas na minha opinião ele está completamente errado, inclusive correndo risco. Agora, a casa fica numa situação difícil. Se você vota para adequar, para o funcionário não tem muita diferença, porque ele vai continuar recebendo mais ou menos o salário mínimo, um pouco acima disso, por força de lei federal. Agora, como que eu explico isso para os outros funcionários que estão pleiteando a reposição salarial de 10.67 e 10.97? Fica muito difícil. Nós adiamos o projeto para ver se alguém do executivo ou se esses advogados que ele contratou, se eles vêm aqui explicar para a gente por que ele mandou esse projeto no período eleitoral. E até os vereadores da situação também concordaram com esse adiamento? Pelo menos a grande maioria votou favorável ao adiamento. Só espero que a explicação seja rápida e plausível. Obrigado.